salve salve galera já tendo em silva na área mais um vídeo bom galera hoje eu vim trazer aqui mais um tutorial pra vocês e hoje o que eu vou tá falando aqui é sobre esse aplicativo da netflix mostrando algumas configurações que foram atualizadas nesse ano 2020 abrindo aqui o aplicativo tá de cara nova né galera você escolher uma conta pra você está usando o meu tem quatro telas meu tem opção de quatro telas é que eu quero mostrar na verdade está vendo aqui a página inicial da netflix descendo aqui ó você consegue ver uma atualização que netflix fez agora coloca um top 10 de hoje hoje dia 17 tem que o alguns filmes e séries em destaque né milagre da cela 7 inclusive vou não assistir ainda tem um ponto cego lá casa de papel golpe duplo e assim vai código renegado outbank um amor no casamento e assim vai até o 10 desse ano que começa falando das playlist das séries coisas mas o que eu quero mostrar mesmo é aqui ó tem aqui a a né uma novidade também tem como compartilhar o aplicativo da netflix né o que você anda assistindo com seus amigos através das redes sociais sendo ela whatsapp facebook né todos os aplicativos que você tiver o telegram vários aplicativos que ele suporta e vamos aqui nas configurações que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês é sobre o uso de dados do celular né aqui tem a opção de você usar ele né quando você tiver usando aí você clica aqui e ativa o automático então quando você tiver no wi-fi vai usar wi-fi e quando você tiver na rede de dados né no seu 3g ou 4g vai usar o 4g ou que é no meu caso aqui eu deixo para me assistir só quando estiver no wi-fi o que é claro consome muito beleza e tem também a questão dos downloads para quem não sabe a netflix te possibilita você fazer downloads de alguns filmes e séries para você estar assistindo offline então também tem aqui a opção de você fazer os downloads somente no wi-fi eu vou deixar aqui ativo né se você desativar você consegue fazer o download via 3g ou 4g mas se você desativar você deixar ativo só wi-fi você não consegue fazer download no 3g tem que essa opção smart download também que aquela opção que se você baixar um aplicativo e assistir ele será apagado quando wi-fi tiver ligado é ligado automaticamente até mesmo para liberar espaço de memória tem que a qualidade dos vídeos baixados eu gosto de deixar no padrão até porque eu a minha conta aqui na netflix ela é aquela digital eu não tenho a conta hd ela é até um pouco mais cara né mas como os vídeos filmes e séries da netflix já tem uma qualidade de imagem muito boa eu não contratei o hd então para quem não tem o hd não compensa usar a qualidade dos vídeos é em hd digital já compensa e também ocupa menos espaço local do download seria onde você grava vai guardar seus vídeos tem a opção de você armazenar no telefone tem a opção de você armazenar no cartão de memória que é onde eu tô deixando no momento porque a memória do celular já é usada para download de aplicativo beleza então no mais é isso daí umas configurações do novo netflix a gente que tá aí nessa quarentena em casa né tem muitas opções de filmes e séries para assistir tem também aqui no em breve ou seja o que tá para ser lançado né esse filme aqui o resgate vai ser lançado em 24 de abril vou mostrar só alguns aqui ó batman vs superman a origem da justiça no dia 1º de maio com a ilha da caveira será também no dia 1º de maio e assim vai campamento de férias 2 com lucas neto será no dia 4 de maio enfim esse né o aplicativo da netflix controlado pelo android na smart tv que é onde realmente assisto é por onde eu realmente assisto é um pouco diferente de manuseia é claro aqui o suporte do celular diferente mas enfim aqui foram só algumas configurações dessa nova atualização do aplicativo beleza espero que tenham gostado essa série de vídeos novos e sobre tutoriais que eu ando gravando aqui no canal e realmente eu gosto de estar trazendo para vocês beleza é isso aí até a próxima valeu fui jn filma joinha e e e e e